Armazém Barroco chegando pra você, madeira de demolição, tudo a pronta entrega. E te digo mais, quer decorar sua casa, sua varanda, sua casa de campo, não perca tempo, porque aqui você vai encontrar tudo o que você precisa com muita qualidade. Eu começo falando aqui, ó, dessa mesa que é bistrô, olha aqui demais, preço é incrível, 10 vezes de R$ 65,00. E pra acompanhar, tem as banquetas, cada uma R$ 150,00, vale a pena. Agora, quer rack? Tem também, tem de duas gavetas, 10 vezes de R$ 63,00. E aí você tem a opção de três gavetas, olha que linda, por apenas 10 vezes, de R$ 73,00. Quer uma maior? Tem também com quatro gavetas, olha só que maravilhosa. São 10 vezes de R$ 104,00. Faz o seguinte, não perca tempo, porque a Armazém Barroco tem várias unidades. São 14 ao total, sendo que em São Paulo, são 12 lojas, tem uma no Rio de Janeiro e uma no Paraná. Entra lá no site, armazembarroco.com.br, lá tem o Instagram, lá tem o Face, o WhatsApp, que você vai comprar sem sair de casa, com excelente atendimento. Vai namorando a loja, porque a Armazém Barroco chegou pra ficar.